Bom dia, meus amigos! O assunto de hoje, Meio INSS, vai passar a mostrar taxas e custos de crédito e cartão consignado aos segurados. Bom, o colegiado aprovou a resolução com recomendações ao INSS e ao Banco Central, certo? O aplicativo Meio INSS, que reúne serviços e informações dos benefícios do Instituto Nacional de Segurança Social do INSS, vai passar a disponibilizar aos segurados o valor das taxas e juros ofertados para novas operações de empréstimo consignado, cartão de crédito, cartão de crédito consignado. As novas funcionalidades, que ainda não têm data para ser implementadas, acontecem após o Conselho Nacional da Previdência Social, CNBS, aprovar na última quinta-feira, dia 4, duas resoluções, recomendando mais transparência aos dados das operações consignáveis. No primeiro documento, o órgão, no caso, o colegiado, orienta que os APs disponibilizados aos segurados, o valor da taxa de juros ofertada para as novas operações e o número de serviço de atendimento ao consumidor saque ou central de atendimento saque. Para isso, o Conselho recomenda que bancos e financeiras que oferecem as operações a aposentados e pensionistas disponibilizem ao INSS e a data prévia em cada operação as seguintes informações. Primeiro, taxa de juros mensal e anual. Segundo, custo efetivo total. E terceiro, data do primeiro desconto. Quarto, valores de imposto sobre a operação dos recursos pagos a título de dívida, saldo devedor original, quando a contratação for eunda de portabilidade ou refinanciamento. E por último, informações diárias das taxas ofertadas para novas operações. O INSS informou que avalia as recomendações do CNPS e deve publicar ainda nesta semana um novo ato normativo tratando-se do assunto. O documento, segundo o Instituto, trará prazo exato para que as instituições financeiras adequem à nova regra. As recomendações do Conselho é viável e necessária e trará maior clareza ao beneficiário no processo de contratação de empréstimo consignado. Já a segunda resolução destina-se ao Banco Central, orienta que a autoridade monetária divulgue na internet a apuração das taxas médias ponderadas que estão sendo praticadas pelas instituições financeiras no prazo menor do que os atuais 15 dias, certo? O BC, Banco Central, se há possibilidade das medidas serem implementadas e se o prazo, para que isso aconteça, mas até o momento, sobre prazo, não tem informação nenhuma. Apenas está aguardando aí uma resolução, dando aí as informações necessárias, certo? Para que possa regulamentar aí os novos serviços, principalmente colocado aí no meu INSS para disponibilizar todas as informações para o segurado que visa buscar um empréstimo consignado. Grande abraço e até lá!